Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e o inverno está bem forte, esse ano está bem frio então nós compramos aqui para casa mais um aquecedor e a gente vai aproveitar para testar aqui no canal porque talvez você esteja com frio, nós moramos no Rio Grande do Sul, mas esse ano praticamente todo o Brasil está fazendo um frio muito severo, muito forte, então muito provavelmente você já está pensando como eu vou me aquecer? Um aquecedor é uma boa ideia, então nós compramos dessa vez este modelo aqui é o Mundial Aquecedor Quartzo Comfort Air, mais qualidade, mais conforto, mais bem estar ele tem 800 watts e aqui ele tem essas lâmpadas aqui diferentes, então a gente não tem nenhum desse tipo aqui em casa então eu comprei hoje, a gente vai fazer um unboxing, um teste aqui e nos próximos dias eu volto para dizer como ele se saiu nas nossas noites, nos nossos dias, que daí a gente vai usar e ele tem dois níveis de aquecimento, 400 watts ou 800 watts então você tem aqui dois botões que você pode ligar aqui, né, então ele parece um aquecedor bem bom mais seguro, sistema de segurança, desliga o aparelho em caso de queda e também tem qualidade garantida porque tem um ano de garantia pela Mundial então ele parece bem completo e vem comigo e vamos fazer o unboxing deste aquecedor então vamos lá fazer o unboxing aqui do nosso novo aquecedor já estou com o nosso poderoso estilete convido você a se inscrever aqui no canal porque sai vídeo todos os dias testando vários produtos desde televisão até aquecedor, HD externo, celular então se inscreva se você não for inscrito ou escrita você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda então bem tranquilo de abrir, já está aberto aqui o link de onde eu comprei está aí embaixo na descrição o primeiro link aqui embaixo, então vai aí para você poder comprar o seu chegou muito rápido, aqui temos então o manual de instruções e nada mais então aqui vem o manual em português, bem fácil de usar lembrando que tem um ano de garantia e aqui está ele, é o nosso Mundial Comfort Air vamos abrir aqui, vem todo protegido tem duas lâmpadas aqui dentro, que você pode ligar uma só ou as duas então ele é 400 watts ou 800 watts, então cada botão aqui que você liga é 400 watts bem tranquilo de ligar, bem macio aqui vem escrito Comfort Air aqui tem uma grade de proteção ali Mundial vamos ver aqui atrás aqui já vem um aviso para você não tampar então aqui tem uma saída de calor ali e aqui já vem escrito modelo A09, aquecedor quartzo e ali vem escrito MKSU Comercial Mundial Limitada potência 800 watts 220, mas tem a versão 110 também vou deixar as duas aí embaixo na descrição para você comprar então se a região for 110, compre obviamente o 110 ou se for 220, compre a 220 aqui ele tem um pezinho então aqui tem um pezinho para ele ficar bem apoiado no chão então olha só, bem tranquilo bem apoiado no chão ele é bem clean não é muito grande assim, ele é só alto mas ele é bem fininho, bem clean e aqui embaixo tem esse botão aqui que acredito que seja algum sistema de segurança dele é o sensor de queda sensor de queda, tu acha? sim, porque daí quando cai ele desapeta do botão e ele para de funcionar uma informação importante aqui está o cabo dele é padrão Brasil então você não vai ter problema algum serve em qualquer tomada e agora é a grande hora vamos ligar pela primeira vez já está esquentando e ele não faz barulho isso é interessante já está esquentando galera só que ele não faz barulho nenhum quando ele vai esquentando eu liguei os dois ele vai ficando laranja aqui e ele esquenta bastante e ele não faz barulho nenhum barulho galera esse tipo de aquecedor aqui então não faz nenhum barulho o meu vô gostava muito desses aquecedores aqui mas já faz mais de 10 anos que eu não uso esse tipo de aquecedor mas gostei bastante porque ele realmente não faz barulho nenhum e esquenta e esquenta está sentindo aí o calor e ele ainda não esquentou 100% ele ainda está aquecendo está se esquentando está se esquentando dá para fazer um churrasquinho é bem quente um ponto que eu esqueci de dizer para vocês ele tem essa alça de transporte aqui que você consegue levar ele para tudo que é canto aquilo ali de baixo é o sensor galera eu levantei ele ele automaticamente desligou então realmente você consegue levar ele para qualquer lugar mas obviamente desliga ele primeiro porque senão ele vai desligar quer ver? eu vou levantar ele automaticamente já desligou tudo para segurança né para não botar fogo na casa e tudo mais se ele cair de frente num tapete por exemplo já era então é legal isso aí isso aí é legal então aí está o nosso novo aquecedor ele é um aquecedor barato galera então o custo-benefício dele é ótimo e ele não faz barulho então se você está procurando um aquecedor que realmente esquenta esquenta muito galera se eu deixar minha mão aqui uns 10 segundos chega a queimar e ele ainda não aqueceu 100% ainda está está no meio do processo ele é rápido então você liga ele já começa a esquentar na hora e quanto mais forte ele fica aqui mais quente vai ficando então ele está se aquecendo é a primeira vez que a gente ligou né e ele é um aquecedor barato e é um aquecedor clean é um aquecedor bem feito tem um ano de garantia da mundial então assim vale realmente a pena nesse primeiro teste aqui ele realmente está aquecendo de todos que a gente testou até agora aqui no canal esse aqui é o que mais mas aquece porque realmente você bota a mão aqui agora já está bem mais quente agora eu boto a mão ali 3 segundos já queima a mão tem que tirar então ele vai aquecer o ambiente e o melhor ele não faz barulho nenhum para dormir é uma delícia eu não estava preparada para aparecer nesse vídeo mas ele realmente esquenta muito meu rosto está latejando já de calor sabe quando você fica na frente da lareira é muito quente né é muito quente e aí vem aquele fogo assim é a mesma coisa mesma sensação se você não tem lareira em casa é uma lareira portátil e agora vamos testar desligar um dos botões então olha só já desligou a lâmpada de cima e ficou só a lâmpada de baixo ligada então se você quiser economizar luz ou não precisa daquele calor todo das duas lâmpadas dos 800 watts deixa só uma ligada deixa eu ver se é indiferente se eu posso deixar as duas vamos ver desliguei uma e liguei a outra vamos já está aquecendo é você escolhe se você quiser deixar a lâmpada de cima ou a de baixo ligada ou se quiser deixar as duas então gostei bastante galera realmente aquece não faz barulho então está aprovadíssimo nota 10 se eu tiver mais alguma coisa para falar no futuro eu volto aqui mas nesse primeiro momento realmente muito bom e serve muito para o nosso inverno vai ajudar bastante a gente ficar aquecido nesse inverno severo de 2021 então meus amigos esse foi o unboxing e teste do nosso aquecedor mundial de quartzo realmente muito bom já estou com calor aqui estava com frio e isso que eu estou sentado no chão galera na pedra aqui e está muito muito quente ele é bom realmente aquece bastante espero que você tenha gostado se tiver ficado com alguma dúvida deixa aqui embaixo se inscreva no canal para não perder nossos vídeos sai vídeo todo dia um forte abraço e até amanhã fui